Está difícil para o brasileiro abastecer o carro com os constantes aumentos no preço da gasolina. Em alguns estados, o valor ultrapassou a marca de R$ 6,00 o litro. Jair Bolsonaro e seu aliado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, culpam os governadores pelo aumento do preço dos combustíveis. Se está R$ 6,00, R$ 7,00 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos R$ 0,70, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. O vilão, segundo eles, é o ICMS, Imposto Estadual e Distrital, responsável por cerca de 28% do valor do combustível. Por esse motivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar um projeto de lei que altera a longo prazo o cálculo do ICMS para gasolina, diesel e etanol. Mas a gente já vai falar mais sobre esse assunto. Primeiro, é preciso entender como funciona o preço de combustíveis no Brasil. Segundo dados da Petrobras, um terço do valor pago no combustível vai para a estatal. Inclusive, a empresa voltou a anunciar aumento de preço de combustíveis na semana passada e, dessa vez, reajustou a gasolina e o gás de cozinha em 7%. Em segundo lugar está o ICMS, porém, esse imposto é atrelado ao preço do combustível. Portanto, se estiver mais barato, menor será o valor pago do ICMS. As alíquotas do ICMS são definidas por cada uma das 27 unidades da federação. E, em muitos estados, o percentual desse imposto não sobe há décadas. Além do valor da Petrobras e do ICMS, ainda há outros custos. O etanol, que é adicionado à gasolina, equivale a 16,3% do preço. Já a distribuição e a revenda equivalem a 11%. Por fim, os tributos federais, CID e PIS são responsáveis por 11,6% do valor. No entanto, o preço dos combustíveis no Brasil segue o comportamento dos preços lá fora. Desde 2016, a Petrobras se orienta pelo preço de paridade internacional, que leva em consideração a cotação do barril de petróleo e a variação cambial. Nos últimos 12 meses, o preço do petróleo no mercado internacional subiu 70% em dólar e a desvalorização do real em relação à moeda americana também prejudica o custo. Segundo especialistas, o dólar realmente impacta no preço do combustível aqui no Brasil. Mas não é só ele que pesa na hora do valor final. Os reajustes feitos pela Petrobras também são baseados no preço do petróleo no mercado internacional, que, por sinal, vem subindo. E muito. O impacto desse aumento vai bem além de quem precisa encher o tanque. O efeito cascata pressiona custos como o transporte público e do frete, com reflexo sobre os preços de vários produtos, inclusive do gênero alimentício. Bom, o principal ator nessa dinâmica é, sem dúvida nenhuma, a Petrobras. E vamos entender um pouco mais sobre essa política de preços e o quanto ela está pressionada neste atual contexto, numa conversa a partir de agora com a repórter do Broadcast do Estadão, no Rio de Janeiro, Fernanda Nunes. Deixa eu cumprimentá-la, então. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Emanuel. Olá, boa tarde. Bom, a Petrobras, imagino que deve estar sendo amplamente pressionada também nessa discussão, além dos estados. São vários atores envolvidos nesse debate sobre o preço do combustível. Mas como você acompanha muito de perto a questão da estatal, Fernanda, queria que você me contasse sobre de que maneira esse ator pode acabar alterando algo aí na dinâmica de mercado, hein, Fernanda? Então, a Petrobras, assim, é o principal ator, né? Boa parte, a maior parte do preço dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel é formada pela Petrobras. Então, ela é um ator extremamente relevante e essa pressão sobre ela, na verdade, não é uma pressão recente, é uma pressão de anos, que perdura todos os governos, na verdade, entendeu? Esse é o grande dilema da Petrobras, principalmente uma Petrobras que é metade estatal, metade mercado financeiro, né? Ela tem o controle dela com a União, mas ela tem uma parcela grande das ações dela no mercado financeiro. Então, ela tem que atuar visando os dois lados. Tem que atuar pelos interesses da população, né, da sociedade, por ser uma empresa controlada pelo Estado, mas ela tem que pensar nos resultados financeiros e no impacto que a política de preços dos combustíveis vai ter nas finanças dela, né? Então, assim, ela sempre foi muito impactada por esse debate dos preços dos combustíveis. A grande diferença é que a gente tem um histórico recente, meio traumático, sabe, em relação aos preços dos combustíveis. Primeiro, a gente teve aí um período no governo Dilma que a Petrobras segurou os preços. Isso ajudou o governo a lidar com a inflação. E isso também ajudou a deixar a Petrobras numa situação financeira muito ruim, ao ponto da gente chegar naquela conjuntura, né, da Petrobras começar a ter que se desfazer mais do que ela se desfazia, porque ela sempre se desfez também, mas ela teve que se desfazer mais do que ela se desfazia dos ativos dela para começar a pagar dívida. Então, essa questão de segurar os preços passou a ser um fantasma na vida da Petrobras. Ela não podia mais. Quando você fala em segurar preços, o mercado fica enlouquecido, não pode mais segurar preços de combustível. Em contrapartida, em 2016, quando o Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras, ele passou de olho no caixa da empresa, ele passou a reajustar os preços dos combustíveis quase que diariamente, fazendo com que a Petrobras agisse como uma empresa de mercado internacional. Ela vende no Brasil ao mesmo tempo que ela vem ao mesmo valor que é vendido, que o combustível é vendido lá fora, né, e corrigido pelo dólar. Isso virou uma loucura, porque os preços começaram a subir quase que diariamente no posto. Então, o caminhoneiro saía do Rio de Janeiro, ia para o sul do país, comprava, contando em abastecer por um valor, chegava lá no destino dele, era outro. Isso enlouqueceu o país. Para o quê? Os preços foram lá em cima muito rapidamente. Aí veio a greve dos caminhoneiros, o Pedro Parente caiu, veio toda a pressão em cima do governo, e justamente os caminhoneiros que são a base eleitoral do Bolsonaro, né. E aí, então, tem todo esse debate que envolve a sobrevivência de uma empresa que talvez seja a empresa mais importante hoje do país, né, uma empresa que ela compromete a economia de vários municípios. Se a Petrobras quebra, quebram vários municípios. É uma empresa que ela está muito atrelada ao orgulho nacional e, ao mesmo tempo, é um setor que está passando por uma transformação muito grande, né, por conta de todas essas questões de mudança no consumo energético e tentando se modernizar e também com efeitos políticos muito grandes, porque batem no bolso da população de fato, né. Então, a Petrobras é, sim, alvo de muita pressão, sempre foi e vai continuar sendo. Esse é um desafio muito grande para qualquer gestor. A grande diferença agora é que a Petrobras está demorando um pouco mais para repassar os ajustes, mas ela está continuando reajustando e vai continuar, né. Importante você dizer isso, que agora todo o fogo está sendo dirigido aos estados e a possibilidade de mexer com o ICMS para se buscar algum alívio no preço final. Pelo menos é isso que o Congresso e a Artulira estão tentando encampar aí, estão discutindo nas próximas semanas. Mas, do ponto de vista da Petrobras, por enquanto, Fernanda, não deve alterar em nada em relação a maneira como ela repassa o valor da commodity para os preços dos combustíveis, né. É, eu acho que não, porque isso significaria a Petrobras admitir que ela está sofrendo uma ingerência política, uma ingerência de governo. E aí significaria admitir, o governo Bolsonaro admitir, que ele estaria fazendo o mesmo que a Dilma fez lá atrás, entendeu. Que é completamente diferente do que o Lula fez. O Lula não segurou os preços como a Dilma segurou. Então, assim, é sempre uma implicação política e eleitoral muito forte, né. Agora, os estados são, com certeza, a melhor solução para o governo ir para a Petrobras. É a saída mais fácil para responsabilizar alguém. Até porque é imposto que acaba pesando mais na composição do preço, mas, por outro lado, é fundamental para a arrecadação dos estados, né, Fernanda? É, exatamente. Eu não sei, assim, o efeito que isso teria no caixa dos estados, né. Teria que avaliar e nem ser exatamente qual a possibilidade de fazer alguma mudança de curto prazo. Porque ainda tem isso, né. Qualquer reforma tributária, ela é muito lenta, né. Então, como fazer isso? Assim, o que eu posso dizer é o seguinte. Não teve, nos últimos meses ou no último ano, nenhuma mudança na estrutura de cobrança do ICMS sobre os combustíveis que seja capaz de justificar o argumento de que o problema é dos estados. O ICMS tem um peso, com certeza, mas não aconteceu nenhuma mudança estrutural que justificasse dizer, não, a partir de agora o combustível aumentou porque o ICMS aumentou, entendeu? O ICMS aumenta, como sempre aumentou, a partir dos reajustes da Petrobras. É uma alíquota sobre o preço. Muito bem. Fernanda Nunes, diretamente do Rio de Janeiro, o repórter do Broadcast, acompanha ali tudo o que acontece, o que ocorre com a Petrobras, trazendo um pouco desse aspecto aqui para a nossa conversa no momento de preços elevados na bomba e sem prognóstico de queda, por enquanto. Fernanda, muito obrigado aqui pelas informações e participação no podcast. Eu que adorei, eu que agradeço, adorei. Me chamem mais. Voltando à proposta de Arthur Lira e do Palácio do Planalto, que pode ser votada nesta semana ainda. O ICMS seria calculado a partir da variação do preço dos combustíveis nos dois últimos anos. Segundo Lira, haveria uma redução imediata de 8% no preço final aos consumidores. E nós não estamos aqui trabalhando contra governos estaduais, nem contra satanizar nenhum tipo de federação. Pelo contrário, nós estamos trabalhando para minimizar, neste momento, de dificuldade mundial, de alta das comodidades, de alta de crise da energia, do aumento do gás na Europa, que reflete também, vai refletir no Brasil, em todas as situações que a gente possa fazer, de forma transparente, o que é que isso representa. Hoje, a regra leva em conta a média dos preços dos últimos 15 dias para o cálculo da cobrança do ICMS. Mas, a proposta já enfrenta a rejeição de estados e municípios que alegam que não houve alteração no imposto e que os sucessivos aumentos são culpa da política de preços praticados pela Petrobras. O governador de São Paulo, João Dória, que foi citado por Lira, reagiu. Segundo ele, a culpa do aumento dos combustíveis não é do ICMS, e sim da incompetência do governo federal, que fala muito e faz pouco. Ainda de acordo com Dória, o Congresso faz uma análise simplória com o objetivo de tentar criar uma solução populista para o problema. O ICMS de São Paulo permanece inalterado há décadas. Para os representantes de postos de combustíveis, o preço deles só vai baixar quando houver investimento no setor e uma reestruturação tributária sobre o valor do produto. Outra proposta seria mudar a forma como o valor da refinaria é feito, ou seja, não mais pela variação internacional, o que é visto com receio pelos especialistas. Para analisar essas questões relativas ao preço do combustível, do ponto de vista tributário, nós vamos conversar agora com o advogado Fernando Zilvetti. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor, o discurso do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, um discurso bastante alinhado, é de que a culpa para o preço alto dos combustíveis é do ICMS. Eu queria te ouvir inicialmente o quanto há de razão nessa argumentação. Olha, não tem nenhuma razão para acusar a tributação pela alta dos combustíveis. A tributação é essa há muito tempo e o combustível já teve preços muito mais baixos em função tanto da política externa quanto da política interna. Ou seja, os tributos não têm nada a ver com isso. A média de tributação do ICMS é a mesma há mais de 20 anos. Doutor, a proposta que agora deve ser votada muito em breve, se tiver consenso na Câmara dos Deputados, é de buscar uma alíquota média dos últimos dois anos. É isso que defende o Lira. Como é que o senhor avalia? Olha, você procurar uma média dos últimos dois anos para você ter uma alíquota ICMS é um pouco irreal, porque os commodities variam muito, principalmente o petróleo. Tem uma variação bastante grande no mercado mundial. Então, você querer forçar uma média, você vai jogar um prejuízo no colo da empresa estatal, que é a Petrobras. Porque ela vai deixar de ser remunerada da forma como ela é e também os impostos que vão gerar sobre isso vão deixar de remunerar os estados. Então, você vai ter um problema nas duas pontas. É como se você quisesse forçar um preço de um commodity. Em geral, não dá certo. Na tributação, muito menos. Ou seja, na tributação, os estados vão sofrer muito com isso, porque eles vivem desse imposto. Em grande parte, alguns estados mais pobres têm no ICMS combustíveis a maior fonte de recursos. Então, é muito difícil você forçar um preço dessa maneira. Outra discussão que sempre há quando tem esse debate é buscar também uma unificação entre todos os entes federativos, como uma alíquota única. Em relação a isso, doutor, isso é uma saída que pode ter resultado efetivo lá no preço final na bomba? Olha, isso é uma bobagem, porque, veja, você tem diferenças regionais, você tem diferenças logísticas, você tem diferenças de cada estado que pretende incentivar a produção, a distribuição, o consumo de combustíveis. Então, essas realidades variam como é comum em qualquer estado federal e ainda mais dimensões geográficas tão grandes quanto o Brasil. Forçar uma alíquota única é um projeto que está na Câmara, na PEC da reforma tributária, de criação de um IVA, e não deu certo em nenhum lugar do mundo onde foi tentado. Você acha que você tem uma alíquota única, quando você vai ver, não tem. Então, eu vejo que você tem que jogar mais fácil em relação à tributação do que ficar querendo criar medidas populistas que tenham um cunho eminentemente eleitoreiro para ganhar a população e não conseguem trazer calma para o mercado. O mercado não aceita esse tipo de medida. Então, você vai ter um nervosismo do mercado que vai gerar mais especulação, vai gerar mais inflação. Ou seja, precisa ter calma quando você vai tratar de um tema tão complicado como o combustível e a tributação sobre esse combustível. A perda para os estados pode ser significativa caso essa proposta passe na quarta-feira na Câmara, doutor? Sem dúvida. Um dos estados que usou essa ideia de modo populista, como o Rio Grande do Sul, é um estado quebrado. Ele está absolutamente quebrado, não tem dinheiro para pagar nada, nem 13º dos funcionários públicos. Então, você diminuir a arrecadação não vai resolver a vida dele. Ao contrário, é uma medida que gera, inclusive, responsabilidade fiscal. Então, você fazer uma medida de redução porque você quer e forçar a goela abaixo dos estados, que não tem arrecadação para isso, você não tem dinheiro, não falta dinheiro em todos os estados. É você querer dizer assim, olha, eu vou cortar o meu salário. Ótimo, você vai pagar a conta como? Então, eu falo, olha, agora eu não vou gastar mais nada. Ótimo, e quem vai pagar as contas? Então, isso não funciona assim. Não é um ato de vontade que a gente vai tratar um tema tão complexo como esse e vai resolver o problema dos combustíveis. Não funciona assim. E eu acho que se isso for votado, eu não acredito que isso vai acontecer, mas se isso acontecer por força de outros interesses políticos, exclusos, eu acho que vai ser um prejuízo para a arrecadação e para os estados, sem dúvida alguma. E aí a tendência é de judicialização, né, doutor? Ah, não tenho dúvida. Quem vai ganhar com isso, com certeza, não é o consumidor. Todo mundo vai entrar com a ação e quem entrar com a ação vai ganhar essa ação porque é inconstitucional essa medida. Então, você vai judicializar, vai encher os tribunais, decisões, cada um do seu jeito, depois vai chegar no Supremo, o Supremo vai pacificar e, claro, todo mundo põe a culpa no Supremo. Mas quem pratica esse ato inconstitucional nunca é responsabilizado. Isso é muito interessante porque desde o plano Collor, que pegou todo o dinheiro da população, quem inventou esse plano nunca foi responsabilizado e quem pagou a conta foi o cidadão. Só para a gente fechar, doutor, qual que é a diferença em relação aos combustíveis? A gente falou bastante aqui do ICMS, mas para os tributos federais, eles incidem, mas é uma carga menor, é isso, doutor? É, de fato, o ICMS é uma carga maior proporcionalmente a outros tributos, como o PIS, COFINS, como o IPI. Então, são outros tributos, assim, de combustíveis, são de menor carga. Eles participam menos na formação de preço, principalmente da gasolina e do álcool. O diesel é um pouco mais equilibrado. Perfeito. Muito bem, nós ouvimos aqui a opinião do advogado tributarista Fernando Zilvete, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor? Até uma próxima. Eu que agradeço a todos os ouvintes e a você também. Até logo. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 11 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Victor Farias. A montagem é de Moacir Biasi e diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente no podcast arroba estadão ponto com. Um abraço pra você, bom feriado amanhã. Tem podcast, viu, mesmo no feriado. Aliás, bem legal. Então, bom feriado pra você e até mais.